Toda a água captada no rio Pato Branco percorre um longo caminho até chegar aqui, a estação de tratamento de água da Sanepar em Pato Branco. A capacidade é para tratar 1.050 metros cúbicos de água por hora. A água passa por processos químicos e físicos até ser fornecida ao consumidor. Para atender a demanda da população patobranquense, em torno de 830 metros cúbicos por hora, obras de melhoria operacional estão sendo realizadas desde 2018. Ações que envolvem a duplicação da adutora de captação, ampliação da capacidade de tratamento e de reserva de água. E o trabalho continua. Esta semana, equipes realizam novas intervenções programadas, desta vez para a substituição de equipamentos na estação. Exatamente. É um trabalho que começou lá em 2018, 2019, com a intervenção na captação do rio Pato Branco, a duplicação da adutora e agora a gente chegou na cidade. Então, aí a gente está fazendo as melhorias na estação de tratamento de água e, na sequência, a gente vai para os bairros fazer mais as melhorias nos reservatórios. As obras na estação de tratamento de água da Sanepar aqui de Pato Branco começaram na manhã desta terça-feira e seguem ao longo da quarta e da quinta-feira. São obras rápidas, que não devem comprometer o abastecimento de água no município. Então, a gente começou na parte da manhã, não tivemos problema no abastecimento, estamos com os reservatórios todos cheios, então nós não vamos ter problema no abastecimento aí durante a semana que está previsto essas obras aí. O gerente regional da Sanepar explica que obras também estão sendo realizadas na estação de tratamento de esgoto de Pato Branco. Conforme o cronograma que nós tínhamos de previsão de obras, para o início de outubro era para nós começar a operar a nova estação lá no Paço da Pedra, a estação Pato Branco. Então, ela está em operação, nós já estamos indo para dezembro, e a estação do Ligeiro, que é do lado do Parque Alvorecer, no máximo, no mês de fevereiro, ela está sendo desativada. Hoje está indo o mínimo de esgoto ali, o restante já está indo para a nova estação de tratamento de esgoto.